Apocalipse 6, o verso 11 diz, Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, servos juntos, e de seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles o foram. Como já expliquei, isso aqui tem um contexto teológico, exegético, diferente do que eu vou falar, que é apenas uma aplicação de uma palavra, a palavra que é repousassem ou repousar. Desde o justo Abel até os nossos dias, quantos milhões e bilhões de fiéis filhos e filhas de Deus estão repousando. Hebreus fala de um outro repouso. Resta um repouso para o povo de Deus. O céu é chamado um lugar de repouso, onde descansaremos das batalhas dessa vida, dos infortúnios, dos danos, das perdas, das injustiças. Mas existe um número significativo que só Deus sabe, especialmente os que viveram no período de 1260 anos de opressão, do romanismo, de Roma papal, usando diversos meios. O pior deles foi o período da Inquisição, até chegarmos a 1798, quando o poder recebeu uma ferida. Todavia ela foi curada em 1929. Ah, queridos, Deus está no controle de tudo. Descanse no Senhor. E se um dia tivermos que passar pela desgraça dessa coisa chamada morte, que esteja um repouso de uma batalha bem travada, de uma batalha ferida em nome dos senhores exércitos. Quantos heróis da fé estão repousando? John Rousse, Savanarola, Lutero, ah, queridos, tantos, tantos, tantos fiéis. Zwinglio, tantos homens e mulheres, aquelas 75 mil pessoas, mulheres, crianças, idosos, no massacre de uma noite na França, o massacre de São Bartolomeu, e depois, durante meses, ali em Paris, foi a noite, o massacre de São Bartolomeu, depois, em toda a França, 75 mil, especialmente o guenotes, a fina flor da sociedade francesa, cristãos, foram assassinados. Estão descansando. Se levantarão para dizer, valeu a pena. tudo o que fizemos nessa vida por Deus, com Deus e para Deus, valerá a pena. E tudo o que passarmos aqui, sem Deus, nada valerá a pena. Que Deus abençoe você. Descanse em Cristo. E se tivermos que sofrer, soframos em paz. Tivemos que morrer por Cristo, que estejamos em Cristo, o repouso do qual verão despertar para um repouso eterno, o céu. Que Deus te abençoe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto